Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou aqui para fazer a resenha do Irresistible Eau de Toilette da Givenchy e eu também vou compará-lo com o Eau de Parfum. Os perfumes dessa linha são vendidos em frascos de 35, 50 e 80 ml. O meu Eau de Parfum é o do frasco menor, já o Eau de Toilette tem 50 ml. Para quem tem interesse em comprar o frasco lacrado ou mesmo comprar um decante para testar a fragrância, eu indico a MACDECANTS. Aliás, eu sempre deixo no box de informações o link do site e todos os contatos da MACDECANTS. O frasco do Eau de Parfum é quase idêntico ao do Eau de Toilette. Muda um pouco a cor do líquido e esse formato de frasco reinterpreta uma marca da Givenchy, que é o Prisma. O vidro é transparente e multifacetado e a fragrância tem um tom rosado. Além do Eau de Parfum e do Eau de Toilette, também foi lançado recentemente o Eau de Toilette Fresh, que eu estou bem curiosa para conhecer. O Irresistible Eau de Parfum foi lançado em 2020. Ele é classificado como o floral frutado e é uma criação dos perfumistas Fanny Ball, Dominique Ropion e Annie Flippo. Eu já comentei aqui no canal sobre a pronúncia do nome desse perfume. Eu ouvi em propagandas oficiais da Givenchy, ele ser chamado de Irresistible em inglês ou Irresistible em francês. Ou seja, as duas formas estão corretas. Bom, as notas mais evidentes no Irresistible ou de Parfum são a pera, a rosa, o almíscar e a íris. Na minha pele, ele abre com uma pera suculenta, bem doce e levemente picante. E essa saída tem também um toque de frescor. Com evolução, a rosa se sobressai. Eu sinto aqui uma rosa frutada com uma aura efervescente. Ele tem também a íris, que traz uma nuância veludada para a fragrância. Lembrando que a íris não se sobrepõe às demais notas. Já na base, esse perfume tem bastante almíscar. Ele é muito confortável e macio. Ele tem ainda uma leve baunilha. Tem um tom amadeirado seco, graças à presença do cedro. E tem também um toque ambarado. Em mim, o Irresistible ou de Parfum fixa bem. Ele dura tranquilamente por 8 ou 9 horas e não projeta muito. Quem está perto consegue senti-lo. Tanto que eu já recebi elogios ao usar esse perfume. Mas ele não é do tipo que toma conta do ambiente. Como eu sinto bastante o dulçor da pera, que até me incomoda um pouco. Eu evito usá-lo quando está muito calor. A verdade é que eu não sou apaixonada pelo Eau de Parfum. Eu prefiro o Eau de Toilette. E é sobre ele que eu vou falar a seguir. O Irresistible Eau de Toilette é um lançamento de 2021. E assim como o Eau de Parfum, ele é um floral frutado criado pelos perfumistas Fanny Ball, Dominique Ropion e Anne Flippo. Os protagonistas aqui são o Almíscara e a Rosa. Inclusive, a Rosa aparece já na saída e permanece por toda evolução. Na abertura, além da Rosa, eu sinto o Cassis, que traz um toque ácido e verde para a fragrância. E vale ressaltar que o aspecto frutado nesse perfume é mais suave em comparação com o Eau de Parfum. À medida em que o Irresistible Eau de Toilette evolui, o que predomina é uma rosa frutada levemente atalcada e também o Almíscara, o que me remete à limpeza e à maciez. Assim como o Eau de Parfum, o Eau de Toilette também tem na base a nota de cedro, porém esse daqui é menos amadeirado. O que eu sinto é uma cremosidade muito confortável, como se eu estivesse usando um hidratante com cheiro de rosas. Esse perfume, em resumo, é mais leve, mais aberto e mais floral que o Eau de Parfum. E ele também é um pouco menos doce e mais fresco. A performance do Eau de Toilette é parecida com a do Eau de Parfum. Esse perfume chega a fixar por oito horas e pelo fato dele ser bem aberto e vibrante, nas duas primeiras horas ele fica mais expansivo, sem ser sufocante. Ele é delicado, luminoso e jovial. O Irresistible Eau de Toilette é ótimo para o calor, mas dá para usá-lo o ano todo, até com uma assinatura olfativa. Ele é muito agradável. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma sugestão, conta para mim nos comentários que na medida do possível eu vou tentar atendê-la. E também não se esqueça de me seguir no Instagram, para saber em primeira mão tudo o que vai acontecer no canal. O meu Instagram é soraya__martins__. Um beijo enorme a todos e até o próximo vídeo.